Então, é um mal que não estamos a sentir, porque não estamos a ver. Mas é importante passar a mensagem de que o que está a acontecer é mesmo um drama. E não podemos permitir que isso nos atraque, porque as nossas capacidades também de resposta são diminutas. Nós não temos uma estrutura capaz de responder a uma pandemia no seu apogeu. Temos de ter, de facto, toda a ponderação necessária para que essa doença não entre. E a forma de não entrar é nos prevenir. E prevenir é respeitar com todas as medidas que o nosso Governo está passando como instrução. A pandemia está preparada.